Oi, eu sou a Jerusa e estou com vocês hoje para trazer uma receita diferente. Aqui eu tenho um quilo de coração de frango, eu já limpei, já higienizei todos eles, ficaram assim. Somente com esse pouquinho de gordura aqui. E aqui vou temperar, aqui eu tenho um limão pequeno, caldo de um limão, suco puro de um limão pequeno. Vou colocar aqui. Aqui eu fiz um mix. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal, eu coloquei um pouquinho de páprica, um pouquinho de pimenta-do-reino, pominho, açafrão e colorau. Você pode colocar o tempero que você gostar. Vou colocar aqui dentro. Eu vou deixar esse coração aqui descansando por uns cinco minutinhos nessa mistura. e já volto com vocês. Os corações já ficaram aqui marinando e agora eu vou tirar, escorrer um pouco esse líquido, porque eu vou dar uma fritada nele. Aqui eu tenho uma panela e eu vou colocar duas colheres de sopa e azeite. Estou usando azeite, mas você pode usar óleo. Vou pôr muito azeite porque o coração tem um pouquinho de gordura. Vai ajudar agora na hora que eu for fritar. Isso, agora eu vou colocar aqui, ó, o óleo já está quente, escorrendo um pouco assim, para não vir tanto líquido aqui para dentro da panela. Pronto, eu vou deixar aqui e vou dar uma fritada e já volto com vocês. Quando eu estiver fritando aqui, eu volto a mostrar para vocês como que é. Já está fritando aqui, então eu quero falar para vocês, eu tirei aquela água do que ele ficou marinando, mostrei para vocês, escorri. Quando você coloca ele aqui na panela, ele junta, chega a juntar um pouco de água, então você deixa cozinhar naquela água. Somente a avinha que sai dele mesmo. E depois que ela secar totalmente, vai ficando assim, ó. É um pouco demoradinho, porque ele tem que cozinhar, não pode ficar cru. Aí depois, ele vai fritando assim, já estou mostrando aqui, porque senão o processo é muito longo, o vídeo fica muito longo. Eu estou adiantando um pouquinho. Então quando vocês tirarem aquele excesso de água do marinado, colocar aqui na panela para iniciar a fritura, vocês observam que ele vai juntar um pouco de água mesmo. Aí deixa cozinhar, como vocês verem que está cozido. Aí já vai deixando fritar assim, ó. Agora eu vou desligar um pouquinho aqui, que eu vou colocar o resto dos ingredientes que vão ser acrescentados aqui. Aqui eu tenho meia calabresa picada, meia calabresa picada e um pedacinho de bacon. Esse aqui é o corinho, vou deixar fora. Eu tirei aquele corinho, deixei somente a parte do bacon sem o corinho. Agora eu vou ligar novamente. A linguiça calabresa, ela já é pré-cozida, todo mundo sabe disso, né? Ela vai dar somente aqui uma fritadinha para soltar o sabor, juntamente com o bacon. Ela está sentindo aquele cheirinho gostoso, está sentindo, Antônio? Está chegando. Chegando. A calabresa dá também sabor gostoso, junto com os corações, né? E o bacon também aqui. Agora aqui eu tenho três dentes de alho e o bacon. e uma cebola. Aí eu cortei metade da cebola pequenininha e tem um restante que eu cortei maior. Deu pra ver? Isso. Três dentes de alho e meia cebola picada miudinha. A outra metade eu vou colocar ela um pouquinho maior. Isso. Isso. Olha só. Agora aqui eu tenho a metade da cebola que eu cortei em pedaços maiores. Opa. já está quase prontinho aqui. Vou só jogar uma gotinha de vinagre aqui. Olha isso, olha. Estou usando vinagre de maçã mas você pode usar o vinagre que você quiser. Aqui agora eu tenho cheiro verde eu estou usando coentro e cebolinha mas você pode usar a salsa se você não gostar do coentro. Aqui nós todos gostamos de coentro, não é isso, Antônio? É verdade. Faz a diferença. Pronto. É só fazer isso aqui. Já vou desligar. Desliguei. Já está prontinho aqui. Coração de galinha com calabresa e beijo. Pronto. Já está prontinho aqui como eu mostrei para vocês. E aqui já estão os corações bem assadinhos. Olha só. Assados não. Fritos, né, Antônio? Cozidos e fritos. Claro, não adianta fritar sem cozinhar. Tem que dar uma cozida bem cozida nele. Se você, assim, tiver dificuldade na panela você coloca na panela de pressão por 20 minutos e pronto. Se você quiser fazer mais rápido foi na panela de pressão que ele cozinha fica bem molinho porque ele tem que estar cozido aí depois você já faz a fritura final e fica perfeito. Vou comer um aqui. E esse aqui. Muito bom. Vou dar uma aqui para o Antônio e isso aqui. Isso bem pequenininho para o Antônio comer logo. Está vendo como está cozidinho? O garfo entra com facilidade. Como é esse pedacinho, Antônio? Pedacinho não. Coraçãozinho inteiro. Bom, não é? Bom, é. Muito bom. Bem cozidinho, gente. Uma delícia. E acompanhado com calabresa e bacon ficou perfeito. Não ficou, Antônio? Muito gostoso mesmo. Muito bem. Acompanhado com o que você quiser. Arroz ou um molhinho com o que você quiser. Então é isso. Vamos encerrar o vídeo. Se você gostou da receita curta, comente compartilhe com seus amigos. não se esqueça de acionar o sininho das notificações que é muito importante para não perder nenhum vídeo. Vamos dar tchau, Antônio? Tchau, pessoal. Todos os ingredientes que eu usei aqui estão na descrição do vídeo. Não se esqueça de dar uma passadinha lá para ver os ingredientes que eu coloquei aqui. São opcionais também. Você pode colocar mais coisas se você gostar. Vamos dar tchau. Em todos com Deus. Dá tchau, Antônio? Tchau. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau.